Oi gente, hoje nesse sexto vídeo do VEDA a gente vai gravar uma tag, quer dizer, eu vou gravar, vocês vão ver uma tag que vocês me pediram, me sugeriram pra gravar e eu vou só responder rapidinho deu tudo errado hoje, eu ia postar um vlog da minha viagem, mas no fim eu não gostei muito e achei meio inútil assim, também achei que o editor foi muito ruim que eu baixei baixei o iMovie, odiei, não recomendo, pelo menos pra quem é youtuber não vai adiantar de nada porque tu não consegue cortar o vídeo, então algumas partes saíram músicas que estavam tocando no rádio eu nem percebi, enfim, ficou horrível, então eu vou gravar hoje a tag chatice literária e eu tenho que responder só umas perguntinhas e é bem rapidinha Então a primeira pergunta é Um livro que você achou que seria legal, mas foi chato Um livro que eu achei que seria legal, mas foi chato e que eu já comentei sobre ele foi Uma Vida Interrompida da Alice Sebold Sebold, sei lá como é que fala Eu queria muito esse livro, por muito tempo eu procurei ele em Cebos, em livrarias, nunca achei Então eu ganhei de aniversário, de aniversário não, de Amigo Secreto Do meu Amigo Secreto E não gostei dele Primeiro porque eu achei mal escrito Segundo que eu achei que seria uma história bem diferente do livro e não foi Então, sei lá, não gostei do final também, foi tudo ruim Vocês já perceberam que eu tô gripada, né, porque eu espirro em todo vídeo Mas enfim, eu não recomendo esse livro, não gostei A segunda pergunta é Um livro que todos dizem que é fantástico, mas você não gostou Então, eu já li toda a série desse livro, tá As Crônicas do Gelo de Fogo Não é que eu não gostei totalmente Tem, assim, uma explicação Eu realmente gosto de livros que tem morte toda hora, pancadaria, sangue Mas, sei lá, sabe, eu não gostei muito dos livros Eu achei muito descritivo, demais, assim, demais, demais, demais Muito detalhado, tudo demais Eu achei tudo muito exagerado, tudo Descrição de personagem, descrição de morte, descrição de sexo, de tudo Eu achei tudo exagerado e eu não gostei Eu empaquei total no terceiro livro, assim Eu gosto muito da Arya, que a minha personagem preferida era a Arya Então, assim, eu não sei se é no terceiro ou no quarto livro Eu empaquei no pensamento dela mesmo Porque ele, não sei se vocês sabem que o livro Ele é contado, cada parte, por cada personagem Assim, do ponto de vista de um personagem E eu empaquei no da Arya, eu não sei porquê Sendo que é a minha personagem preferida Não gostei muito Enfim, não é uma série, assim, que eu acho fantástico Como a maioria das pessoas acha Acho que eu vou ganhar Algumas pessoas vão se indignar com isso Mas é que, assim, né? Gosto é gosto, gente Não adianta Não gostei muito, então Fazer o quê? Terceira pergunta Um livro que tinha tudo pra ser bom, mas é chato Nossa, essa foi a primeira que eu pensei Os Diários de Carrie Eu comecei a ler Eu procurei ler esse livro Depois que eu vi que o seriado foi baseado num livro Eu não fazia ideia que tinha ligação com Sex and the City Que era a Carrie do Sex and the City Porque eu sempre odiei esse seriado Esse Sex and the City Aí eu comprei o livro Falei, ah, deve ser legal Tal, blá, blá, blá Chato Boring, boring Eu não vi a hora que acabasse O livro tem, sei lá Quase 400 páginas E parece que tinha mil Sinceramente, se eu achei As Crônicas do Gelo de Fogo Chatas Esse livro aqui é Três vezes pior O seriado não é baseado no livro Quer dizer, é baseado no livro Mas não é igual ao livro Tem várias coisas que mudaram o seriado O seriado até foi, acho que, cancelado Eu parei de ver Eu não sei como é que acabou Não faço ideia Eu achei Tava ficando chato já também o seriado Então é toda uma história chata Com o Carrie Dyer Mas, assim Se você tem lá seus Treze, doze anos Eu recomendo esse livro sim Acho que vocês vão gostar Próxima pergunta é Um livro com personagem Principal e intragável Não tenho Foi o primeiro que eu pensei Não tenho nem dúvidas desse Belo desastre Eu já fiz resenha desse livro Tá no meu blog Eu vou deixar o link ali embaixo Esse livro conta a história De uma menina Que conhece Tipo um bad boy E ela faz uma aposta com ele E se ela perdesse essa aposta Ela teria que morar um mês Na casa dele Sendo que eles se conhecem Há uma semana Assim, é a coisa mais normal do mundo E aí no fim Acontece que, assim Ela perde a aposta Ela vai morar com ele Uma semana E o cara é simplesmente Um babaca E ele é o principal Da história também Junto com a menina E ele é intragável Eu odiei demais ele Eu odiei Ele é extremamente machista Arrogante Chato E grosso Sei lá Ele é todo escroto Sabe Então Eu não tenho nem o que falar Desse livro Eu achei muito chato Eu achei muito ruim A história O desenrolar Os personagens Só um personagem é legal Que é um amigo dela Que não aparece muito também Então Não tenho o que falar Mas enfim Não recomendo Esse livro Muita gente gostou Isso que eu achei bizarro Porque ele é best seller Inclusive Mas enfim O gosto realmente Não se discute Próxima pergunta É um livro Com um final terrível Bom Eu interpretei Esse final terrível Como um final Terrível De tão triste Que é A espera de um milagre Do Stephen King Eu acho que Muitos de vocês Conhecem a história Do filme O livro Não difere muito Do filme É muito triste O final desse livro No livro é muito pior Porque ele é todo Ele descreve Todo o final Então a gente Acompanha muito mais Com o sofrimento dele E Enfim Né gente Eu não tenho nem o que falar O final é realmente terrível Acabou comigo assim Eu fiquei umas duas semanas Pensando no final desse livro Enfim Próxima pergunta Um universo que você gostaria de morar Harry Potter Ah sei lá né gente Não preciso nem falar o porquê Harry Potter é tipo Hogwarts na verdade É tudo Então eu queria muito Morar em Hogwarts Nossa Ou eu queria que fosse verdade Né Sei lá Enfim E a última pergunta é Um livro que tenha Não Que tinha tudo para ser chato Mas foi bom Um livro que tinha tudo para ser chato Mas foi bom Lolita Do Nabokov Eu achei que eu não ia gostar desse livro Eu vi primeiro o filme Depois eu li Eu vi o filme de 62 Eu achei que eu não ia gostar do livro Eu não sei porquê Mas assim Eu achei que era uma história muito Idiota sabe Tipo Ah um velho que se apaixona pela guria E fica praticando pedofilia E blá 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 E na verdade A minha Experiência com o livro foi bem diferente Eu Na real abomino os dois Tanto a Lolita Quanto o Humbert Eu abomino os dois Não gosto de nenhum dos dois Mas eu acho muito bonita A forma como o Humbert sofre Não sei como vocês vão interpretar isso Mas não é Tipo Oh nossa Ela apoiar pedofilia Nossa Pra quem sabe a história de Lolita Lolita é a história de um Cara bem mais velho Que se apaixona por uma menina de 12 anos Não acho bonito isso Olha ele se apaixonar Mas eu Eu não consigo enxergar ele como tão monstro assim Eu acho a Lolita também muito 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 Egoísta E Ridícula Eu odeio a Lolita Ele também Ele é nojento Ok Mas Eu acho bonita a forma como ele sofre Lutando contra esse sentimento dele Não sei como é que ficou Parecendo isso Mas enfim gente Eu não sou Eu não apoio a pedofilia E foi isso Essa tag foi bem rapidinha Mas tava aí atualizando o canal Noveda Tá sendo bem cansativo Não sei porque que eu escolhi Esse ano O ano de TCC Último ano da faculdade Não sei porque que eu Eu tive essa maravilhosa ideia Mas né Agora eu já comecei Não vou parar E não que eu tô me arrependendo E tal De ter me escolhido Mas eu tô falando que eu podia ter escolhido Tipo O ano que vem Próximo Sei lá Sabe Enfim Então vejo vocês amanhã Obrigada por terem assistido Não se esqueçam do joinha E de sugerirem mais vídeos Eu tô sem ideia de alguns vídeos E é isso Obrigada Tchau Tchau